Quando apita o árbitro, início de jogo, Samuel Dias autoriza a bola rolando aqui no Zinho Oliveira. Bola cruzada na área, vai subir ali o goleiro, opa, que é isso o goleirão! A bola pegou no travessão ali, rapaz, olha o Santa Rosa ainda chegando, pode ser um bolance, vai bater, preferiu o drible, cruzamento, a bola batida, pega o goleirão ali da equipe. Vai ser o Ratinho, bateu, a bola sobe, olha o gol! Gol, é do Morada Nova! Olha ele aí, é o Ratinho batendo essa bola no cantinho. Número 11, Cambota, perdeu a bola, contra-ataque para a equipe do Morada Nova, do Santa Rosa, do bairro do Amor, para o Zinho Oliveira. Lá vem o Santa Rosa, pode ser um bolance, o cruzamento na área, olha o pá, Prado vai cruzar, vai bater, olha o gol! Gol, é do Santa Rosa! É ele, é o Prado 21! É, de repente está pintando a moçada do A1, Esporte Sem Bom Jesus, lá vai o Ratinho, cruzamento, Vasconcelos, vai chegar, vai fazer o gol! Gol! Golaço aqui no Zinho Oliveira! Que golaço! É, acredito que o treinador do Santa Rosa tem que conversar com a sua equipe, ter mais equilíbrio no jogo, porque tem todas as condições de empatar esse jogo. Olha aí, quase, quase o Ratinho faz outro golaço aqui, meu amigo, Morada Nova está com tudo, viu? Na verdade, era o jogador, é o Patrick, né? Tentou um chutaço de fora da área, olha aí, tentando o Murumuru, bateu, é gol! Olha o gol! Gol! Morada Nova! Olha ele aí, o Murumuru, é, na nossa transmissão. Olha aí a equipe do Morada Nova chegando aqui com o Ratinho habilidoso, está uma avenida aqui pela esquerda, o Ratinho está se aproveitando desse lance, vai fazer o drible. E agora, olha o gol! Ela passa lateral para a equipe do Morada Nova, olha o Ratinho, vai marcar, quase! Sem dúvida, quando um time perde, né? Autoriza o árbitro da partida, o senhor Samuel Dias, inicia a bola rolando no segundo tempo. Olha o número 5 aí, exatamente, jogador Marcelinho, buscando aqui o número 6, que era o Luan. Vai fazer o cruzamento, sobe, olha o gol! Tira a bola em cima da linha, gol, é gol! Dei perdimento, tá, Carla? Ai, 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 Santa Rosa! Foi um lance confuso, bola aqui, bola para o jogador da equipe do Santa Rosa, que era o Gileno. Lá é TV de LED. Ai, lá vem o Morada Nova, pode ser o Moran, se vai fazer o gol! Tira dali o jogador Denilson. Olha o jogador número 10 da equipe do Morada Nova, que era o Jax, fazendo o lançamento, o Ratinho. Pode pintar no gol, vai bater, vai marcar! Ah, tira dali a zaga, foi o jogador Felipe, seja do futebol amador ou do profissional. Lá vem a equipe do Santa Rosa, tentando buscar mais um gol nessa partida. Fez o corte, trouxe para dentro, vai fazer o gol! Gol! Golaço, 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 golaço! É do Santa Rosa, meu amigo! Da derrota do Santa Rosa por 3 a 2 para o Morada Nova, mas o Santa vem aí. Olha o Santa Rosa, buscando aqui a jogada pelo meio. O Manchinha vai fazer a jogada, pediu a falta, não deu. Contra-ataque para a equipe do Morada Nova. O jogador Ratinho pediu, lançou ele. Olha o Ratinho, vai sair na cara do gol. Pode ser o Molance, entrou na área, invadiu, vai marcar. Atenção, pode ser o gol do Santa, do Morada Nova, não! Pode ser uma boa jogada da equipe do Morada Nova. Cortou para dentro, vai fazer um golaço, golaço! Gol! Ô Mário, para o Morada Nova! Segura emoção, Elton Moreira, porque deve ter mais gols aqui no Zinho Oliveira. Olha o Testa fugindo pela esquerda. Pode ser mais um do Morada Nova, atenção, vai pintar o gol. Foi derrubado, o árbitro não deu nada. Era o Testa querendo fazer o dele. Olha o Morada no ataque, ainda com o jogador da equipe do Morada Nova, o número 8. Exatamente agora o Ratinho, aqui com a bola, está caído o Testa. Fez a jogada o Ratinho, vai bater daí. Ratinho bateu, é gol! Gol! Do Morada Nova! Ele... Que golaço, Ratinho! O Testa não deixou o dele, o Testa não deixou o dele. Não deixou, mas ele fez uma coisa que é difícil a gente ver o jogador de fazer. Olha o Santa Rosa, quase, quase o gol da equipe do Bairro do Amor. É para o treinamento da voz, é para o treinamento da emoção. Olha o Morada, pode ser mais um gol, o Ratinho, sempre ele, vai fazer o gol. Foi puxado na área, o juiz vai marcar o quê? Falta perto do bico da grande área, né, Macho News? Aí o jogador da equipe do Morada vai bater, a bola passa por cima. Tem feito as boas substituições e deu resultado. Quando apita o árbitro Samuel Dias, apita pela última vez nesse jogo, fim de papo aqui no Zinho Oliveira.